Pra você que perdeu a Black Friday ou ainda não fez as compras de fim de ano, os preços da Black Friday voltaram. Produtos com até 70% de desconto. Então não fique parado e aproveite a sua última grande chance. Tablets, smartphones, geladeiras e muito mais. As maiores lojas online e milhares de produtos com até 70% de desconto. Já começou! É a sua última grande chance! Clique aqui! É rapidinho!